No ciclo hidrológico da água, no seu contato natural com a natureza, a renovação e a reciclagem é constante. Mas no ciclo e no circuito do qual faz parte o homem, nós usufruímos desse líquido do qual está presente a fórmula da vida. Retiramos dos rios a água para beber, depois de consumi-la ou utilizá-la em nossas necessidades. Há um compromisso ético e de cidadania de devolvê-la com uma qualidade no mínimo próxima da que recebemos. É este desequilíbrio que está comprometendo a água presente no planeta. Em seu volume e quantidade tem sido constante em milhares de anos. Mas o que pode acabar e o que está comprometida é a quantidade de água doce, de água potável, não poluída, não contaminada no planeta. Esta responsabilidade é desta e das futuras gerações. O tratamento para este desafio é um só. Educação. 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 Educação.